Mano, eu tenho que te confessar uma coisa, eu tenho jogado Call of Duty Vanguard. Sim, isso é considerado crime em 15 países diferentes, em várias regiões a punição é severa. Mas sério, eu tenho divertido bastante até jogando Vanguard, por incrível que pareça. Jogar com os amigos dá uma ajudada, né? Eles buffaram a Type, essa sniper ficou bem da hora de jogar, não chega aos pés de azar das snipers dos outros cores, mas... É, tá rápida pelo menos, pelo menos na DS, né? Só que tem o sprint absurdo e puxa o bolt bem lento também, mas no geral pelo menos dá tempo de mirar nos caras às vezes. Adicionaram uma katana bem daorinha, azul, acho que tava no outro passe. Adicionaram também o machadão que eu desbloqueei ele, e é bem divertido de jogar porque dá pra atacar ele. E além disso a SMG é nova, eu tô curtindo bastante ela, tem a velocidade de movimento hipfire daorinha, então no geral ela encaixa perfeito no meu estilo. E é que ela, tiltar os caras não importa o código, isso sempre acaba sendo divertido. Caso você seja novo no canal, se inscreve aí, quiser deixar um like eu agradeço e... Valeu pelo apoio que vocês têm dado nos vídeos, mano. Muito obrigado mesmo. Eu acho que eu vou me divertir bastante nesse vídeo. Cara, a Barra não tem como, véi. Não tem como, mano. Você tem a lupada, não tem que estar aí com essa bosta. A bap. É, tá bom. Isso aí, véi. Só vai, Paulinho, só vai. Só vai, Paulinho. Meu cara. Não tem como, véi. Bagulha de uma sniper, mano. São... dois machos? É igual... cachorro, né? Cachorro também no... no mijo de pé quando é castrado, castrado. Aham Eu tenho que me levar o cachorro Oh Paulo Ou Mataram o cara Mas calmei, calmei, calmei Calmei Não Os cara tava tudo nascendo na minha frente Se o bot dela fosse um pouquinho mais rápido Eu quero saber se essa sniper ser perfeita Assim, acho que perfeita fosse muita barra, mas Toma Toma Ah Nossa velho Caraca O cara vai quebrar Quebrar O cara correndo de escudo aqui O cara correndo de escudo aqui Jair dupe dog Nossa nas costas Nossa nas costas Eu vi daqui É que eu to aqui É a 3 knife nele Ah mano, eu ganhei 4v4 e o cara quita Sim Vei Pior que não Ai eu me arrombei, taquei as outras 3 knife não pegou, taquei o machado não pegou Me arrombei O cara O cara tá destruindo o teclado simplesmente O cara tá destruindo o teclado simplesmente O cara O cara tá destruindo o teclado 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 Nossa 3 23 Os 3 Os 3 Escambada de filha do Aí sim O cara tá destruindo Taismo ела Ah Esses mapas Empa ta Nossa Ah, mas eles arrumaram o bugzinho pra sair do... o glitchzinho pra sair do... Vai entrar aqui, Paulo. É o cara aí, ó. Ah, mano, eu morri. E eu morri ainda, tá? Sai! Realmente me segurando. Ele é muito bom, Paulo. Meu Deus. Pegando fogo. Vai, vai, respeta aí. Chegando fogo. Nossa. Não sei se eu tô usando bad silence ainda. Devia estar usando a defensor. Eu também tô pensando na mesma aqui. Toca a música do cara, eu já digo aqui na cabeça. Basta e vai. Cosmo do seu coração. Tudo mal. Combatei. Vai, né? Respetar o poder. Só a constelação. Nossa. Que hype. Uh! Na boca. Tem pulado. Tem dentro. Vai tentar ir lá pra cima, véi. Pior que o Tarik. Ele vai tá pegando camuflagem, tá ligado? Ele tá... Por isso mesmo, véi. Eu tô tentando pegar as coisas, tá difícil. Esse independently tá horroroso aqui por causa dessa carniça aqui. vai vai só vai nossa maluco de 12 do nada surge vem a 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 o que é isso cara cara fica tão espantado de ver uma sniper nesse jogo que não sabe nem que que é mano olha aqui no bagulho meu Deus do hitmarker assim desse jeito tirando o pé do cara tirando o o que mano e o que o cérebro parece mesmo não parece é porque eu tô comendo mesmo não dá para matar não dá para matar não dá para matar e não dá para matar que bagulho ridículo do velho e aí e aí e aí e aí e aí um maluco agora que caraco mano bagulho barulho do Ah, o cara tá derratando. Ah, velho. Macaco. Esse cara me chama de macaco. Tem a vir uma vez que eu... Diogo, deixa. Olé. Tá me procurando ainda? Ah, que cara chato, mano. Você não vai, mano. Uh. Uh. Aí sim, tá se divertindo. Se divertindo com vanguarda, é maluco. Finalmente, quatro países. Ai. Ai, velho. Eu vou puxar a minha... É... É... Permissão. Cê é louco? Coentinha ou coentinha? Meu Deus, esse logo aqui tá os câncer. Tá os câncer em todos os jogos, né? Ah, cala a boca, meu irmão. Vou te matar, mano. Cala a boca. Cê é louco. Isso não era o Willis. É. Pode ser, né? Ah, toma, lixo. Ele tava correndo com a faquinha do Paulo. Mano, os cara ficam catando a faquinha. Será que os cara tão muito, mano? Porque do nada os cara catam a faca do... O... 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 Vai safar só, mano... Nossa, todo mundo. Todo mundo... Todo mundo na B. Ai, expletada, né? Nossa! Vai! Que bad. Nossa. Sai vai. Nossa, só vai. Co Quando o cara não me achava que ele estava pegando a bola de fogo, e quando eu tiver que jogar com ela, já tá tudo pronto. Quase me meti um no Kizan, brabo. Curtiu? Tava contra a esquema. Isso aqui lava hein, tá aqui bastante. Ah... Ah velho, os caras nasciam atrás de mim. Matei três caras em sequência, os caras nasciam atrás. Ah, eu confio. Joga a moia lo, virgem loco. Ó, ô loco, que isso. Pare, pare imediatamente. Que ouro, né? Nossa, que triple lindo. Nossa. Boa. Nossa, eu vi. Foi triple. Se você senta aí. Nossa. Você sabe que tô rodando ali, velho. Aí é raiva, mano. Ih, mano. Ah, foi o triple? Será? Vai fazer da hora. Ih, ahahahah. 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 Ahahahah.